Em 2012, o Juventus conseguiu acesso da Série A3 para a Série A2. E no quadrangular final foram usadas essas camisas que nós vamos conhecer hoje. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Olá pessoal, tudo bem? Hoje no Manto Juventino nós vamos conhecer essas duas camisas aqui, que foram usadas por pouco tempo, mas por jogos que foram marcantes e muito importantes aí na história do Juventus. Naquele ano de 2012, o Juventus estava lutando pelo acesso à Série A2 e conseguiu um time que foi heróico e com muita raça, chegando até a fase final daquela campanha. E na fase final, a camisa que era essa aqui, fabricada pela Joma, ganhou patrocínios. Na parte frontal e nas mangas, o Juventus disputou o quadrangular final contra o Guaçuano, o Marília e o Grêmio Osasco. Em Osasco, grande jogo decisivo, o Juventus usou uma camisa branca com patrocínios, que é essa aqui. Embora não tenha vencido o jogo, a caravana até Osasco foi inesquecível. Os juventinos lotaram o estádio ao prefeito José Liberati e a comunidade da Moca se mobilizou de uma tal forma que a festa foi marcante. Chegou até a paralisar o trânsito na Avenida Paz de Barros. Essa camisa Joma tinha alguns detalhes interessantes. Se precisar começar pela gola aqui em falso V, com um detalhezinho em gola branca. E aqui a costura em overlock aparente. Tinha até esse detalhezinho aqui na barra do logotipo da marca. Essa camisa, na verdade, não é uma Joma por sangue espanhol. A Joma, que é uma marca espanhola, foi licenciada para ser fabricada pela MR Sport, uma empresa de Osasco, que confeccionava esses uniformes aqui com o estilo meio próprio dela, apesar da marca ser a marca da Joma. Uma prova disso, por exemplo, é que a numeração utilizada, na verdade, se você olhar bem, ela lembra muito a das camisas do Corinthians de 2010. E na Série A3 de 2012, nem foi esse o primeiro uniforme utilizado pelo Juventus. No início da competição, a camisa era uma outra, que nós vamos ver em outro vídeo aí, e que não agradou muito os jogadores e acabou sendo substituída por esse modelo. Então aquela equipe comandada por Luiz Carlos Ferreira no banco de reservas, que tinha o goleiro Túlio, que tinha o zagueiro Fubá, o atacante Rafael Magalhães e Companhia Limitada, e, é claro, comandada em campo pelo maestro Elvis, fez história no Juventus conseguindo acesso à Série A2 em 2012. Essa foi a camisa de hoje do Manto Juventino. Até a próxima!